Uma pesquisadora foi premiada pela Unesco por descobrir uma substância que ajuda a soja a suportar períodos de estiagem. A reportagem é do Manuel de Oliveira. O programa para mulheres na ciência da Unesco existe há 15 anos. Já premiou mais de 100 pesquisadoras e distribuiu 4 milhões e 500 mil bolsas auxílio. A Fernanda Farnese foi premiada este ano na categoria Ciências da Vida. Ela desenvolveu um método para preservar plantações de soja em períodos inesperados de seca e faturou 50 mil reais. O prêmio para mulheres na ciência é um prêmio que motiva e que inspira muito as pesquisadoras a continuarem trabalhando, a continuarem desenvolvendo o seu projeto. Foi assim que eu me senti quando eu ganhei o prêmio, muito motivada, muito reconhecida. E o prêmio tem também um auxílio de 50 mil reais que vai ser todo empregado na pesquisa para impulsionar e para auxiliar a obter os resultados. Esse é um leitor de fotossíntese, custa cerca de 700 mil reais. Foi bastante importante no método utilizado pela Fernanda, desenvolvido por ela. Qual a importância desse aparelho aqui? Qual foi a importância dele, na verdade, na sua pesquisa? Esse aparelho é essencial para quem trabalha com resposta das plantas a estresses, como é o caso que a gente trabalha com resposta da planta seca. Com esse aparelho, a gente consegue medir processos como fotossíntese e respiração da planta. E a fotossíntese, ela tem um papel central, porque é ela que vai produzir o carboidrato que a planta tem para crescer e se reproduzir. Então, eu consigo acompanhar o quanto a seca compromete a fotossíntese e, portanto, compromete o crescimento e a produtividade. No Brasil, todo ano, o Programa para Mulheres na Ciência escolhe sete jovens pesquisadoras de diversas áreas de atuação, que são contempladas com uma bolsa auxílio, para ser investida em sua pesquisa. A Unesco vai oferecer um treinamento para cada uma delas, com duração de dois dias, para que as pesquisas continuem evoluindo. Esse experimento que foi premiado, ele deve terminar e estar disponível em dois anos. E aí, para ele estar disponível no mercado, depende de uma série de parcerias, depende do interesse da agroindústria. Então, para ele estar no mercado, a gente ainda não tem uma previsão. O método da Fernanda está sendo desenvolvido aqui. As plantas são controladas, quantidade de água, quanto elas precisam. Então, aqui, uma balança, né? O Raul Ander está fazendo o seu doutorado em cima deste assunto. E ele controla tudo. Se a planta, a soja, está se desenvolvendo, se ela está morrendo. Enfim, todos os cuidados são tomados por ele. Como que funciona tudo isso aqui, Raul Ander? O método determina que nós temos que colocar uma certa quantidade de água. Nós trabalhamos com a planta para testar ela em veranicos, em eventos de seca. Então, eu determino que ela tem que ficar em 20% de capacidade de campo. Tenho, a partir da minha referência de água, eu vou colocando e repondo água todo dia para mantê-la nessa condição. Afim que a seca não fique forte demais e nem fraca demais, para nós poder testar os mecanismos do óxido do nitro. A pesquisadora esclarece que a seca já é um problema frequentemente enfrentado pelos produtores de soja. Na safra 2018-2019, por exemplo, a produção agrícola no estado de Goiás foi fortemente afetada pela falta de chuva quando a soja já estava plantada. Naquela safra, tivemos quase 2 milhões de toneladas a menos em relação à produção da soja. Infelizmente, a tendência é que esse cenário piore nos próximos anos, já que os modelos de previsão climática estimam uma redução de até 30% de chuva até o fim do século. Pensando nisso, a Fernanda pretende continuar com as pesquisas para proteger o plantio. A gente pretende testar com outras culturas, tentar uma parceria com a agroindústria e continuar nessa linha de trabalho.